Qual o segredo para ser um bom supervisor? Agora, se você quer ser um bom supervisor, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Conhecimento do serviço através de um curso que vai te ajudar a encurtar a linha de aprendizagem. Edilão, eu preciso de um curso para me aprender o serviço supervisor? Cara, é o que eu falei. O curso vai encurtar a sua linha de aprendizagem, vai ajudar com que você evite vários problemas e vai fazer com que você desenvolva muito mais rápido do que se você ficasse quebrando a cabeça para você aprender. Outra coisa que vai ajudar você a ser um bom supervisor é o relacionamento. Cara, eu sempre falo, se você ainda não é supervisor, eu falo com meus clientes, com os meus alunos, o supervisor começa no posto, você como vigilante, ali começa a nascer o supervisor. Então, relacionamento, cara. Você tem que ser uma pessoa bem relacionada. Não dá para você ser aquele cara, o tempo todo de cara emburrada, seus colegas reclamando de você porque você é um mau colega. Então, o relacionamento você tem que, desde o contrato, desde antes do seu supervisor, ter um bom relacionamento. E se você quer entrar na área de supervisor, lembre-se disso, relacionamento é o segredo, cara. Não só com o vigilante, com o cliente, mas até com a empresa que você trabalha. Falei, você tem três clientes. Pô, às vezes eu tinha coisa que eu conseguia lá, em vários departamentos, porque tinha um bom relacionamento com as pessoas de todos os setores. Se eu chegava no financeiro, eu tinha um bom relacionamento. Se eu chegasse no homem charifado, eu tinha um bom relacionamento. Em todos os setores eu tinha um bom relacionamento. Eu conseguia muito mais rápido as coisas, porque eu trabalhava e tratava as pessoas bem, entendeu? O relacionamento é o segredo em tudo, cara. Planejamento. O supervisor tem que se planejar, cara. Não dá para ele simplesmente pegar o carro, a moto dele, ir para a rua e esperar as coisas acontecerem. Eu lembro que eu falei que... Uma vez o supervisor perguntou, como é que eu faço aqui, cara? Primeira vez que eu vou trabalhar de dia. Ele trabalhava à noite, o supervisor, né? Nessa época que estava tudo jogado. Cara, guerreiro, é o seguinte. Você pega a moto, escolhe uns contratos, vai que os problemas vão acontecendo, e você vai safando. Você vai safando, você vai resolvendo, né? Então, assim, o cara não tinha planejamento, cara. O planejamento dele é escolher três contratos para começar o dia, o pau ia quebrando e ia resolvendo. Quando você tem um planejamento, de onde você vai, escolhe os contratos. Lá no curso, lá eu ensino a pessoa a dividir os contratos por... os contratos mais críticos, né? Então, tinha os graus de criticidade de cada contrato. Tenho o contrato com criticidade alta, baixa e média. O que tem alta, eu vou mais vezes por semana visitar. O que tem média, média às vezes. O que é baixo, uma ou duas vezes por semana. Então, isso é planejamento. Quando você começa a trabalhar assim, se planejando, se preparando para ir para a rua, você tem menos problema para resolver. E aí o telefone do supervisor para de tocar. Quando eu comecei a trabalhar, caramba, cara, o telefone não parava de tocar. Não parava de tocar. Eu comecei a resolver, 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 me planejar, visitando. Daqui a pouquinho, o telefone não tocava mais. Falei, caramba, cara, esse telefone não toca mais. Me dava nos neves o telefone tocando toda hora. Não tocava mais. Estava tudo redondo, tudo resolvido. Execução. Não adianta nada você planejar e não executar. Então, você tem que ser um bom executor. Planejar que vai fazer e fazer. Por exemplo, os meus vigilantes, eu já me preparava tudo. O cara ia cobrir férias, ia tirar férias, já cobria as férias, já deixava, chegava lá para o operacional. Isso aqui que vai cobrir as férias de fulano, de ciclano. Eu executava tudo. Se eu fazia um planejamento, eu ia lá e executava. Então, não dá para você só se planejar e não executar. Tem que ser um bom executor. E feedback, cara. O que é o feedback? É você dar o retorno. Seu vigilante está com um problema. Ele passou para você um problema. Pô, supervisor, estou precisando de um uniforme. Você vai e resolve o problema dele. Qual é o feedback? Entrega o uniforme dele. Ele está com problema lá no benefício dele. Dá o feedback. Ó, o seu benefício vai sair de atal. Já conversei com o financeiro. Vai sair o de atal. O feedback é importante. Em tudo, não vai ser diferente aqui na nossa área de segurança. Cara, muitas vezes, o supervisor tem grandes problemas porque ele não dá o feedback. O problema é grande. Ele pensa assim, caramba, cara, não consegui. Não vou conseguir atender o que esse cliente quer. E ele, em vez de dar o feedback, ligar para o cliente e ficar, ó, seguinte, tentei aqui, nesse prazo que você me deu, não consegui. Eu preciso de mais prazo. E tentar negociar com o cara, não, ele simplesmente não dá o feedback. Ele fala, pô, vixe, vai dar merda. Estou fora. E não dá o feedback. Então, cara, um bom supervisor sempre dá feedback. Independente da resposta, ele vai dar o retorno. Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira, nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo. Mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você. E as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando uma vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de supervisor de segurança operacional administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então, clique no botão Saiba Mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! Música Música